Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica, é isso aí, mais uma dica aqui na semana, mas dessa vez é uma dica aqui pra você que joga PES 2020, é isso aí, uma coisa bem legal do PES 2020 são os seus Legends, só que eles ficam aí, você sabe, confinados lá no modo MyClub ou pra você jogar aí versus os seus amigos, aí quando vem alguém em casa, tá, você joga lá, você baixa o option file, pra você jogar os Legends lá, eu já ensinei aqui no canal até fazer isso, abaixar o option file, pra você jogar no versus ali, né, e você acaba não podendo utilizar ele nos outros modos, aham, mas é isso que eu vou ensinar você hoje, eu vou ensinar você hoje é como usar esses Legends nos outros modos, não é no modo online, é no modo offline, principalmente como usar eles na Master League, é isso aí, bichão, é isso aí bichão, você pode sim utilizar os Legends da Master League, e é muito fácil, depois de você ter instalado esse option file, bonitinho com os Legends, show de bolinha, o que você tem que fazer é muito simples, você tem que entrar aqui no menu editar, você vai vir aqui em transferência, e você vai fazer o que? você vai lá no time que você quiser criar, por exemplo, ah, eu quero jogar com os Legends no, ah, no, no Benfica, então você vai vir aqui no Benfica, você vai tirar alguns jogadores aí que você não quer, né, só vir aqui, ó, e você aperta aí, aperta o X, eu aprecio a opção aqui, ó, remover jogador, você remove o jogador, bonito, beleza, e daí o que você tem que fazer é que você vai lá embaixo, você vai lá no time dos Legends, e você vai simplesmente adicionar os Legends ao time que você quiser, ao Benfica, como é nesse caso aqui, então vai lá, transferir para outro time o Beckenbauer, você pode ver que eu consigo colocar ele aqui no Benfica, tranquilamente, clico aqui, Beckenbauer para o Benfica, agora a gente vai lá no Benfica, vamos lá dar uma olhada, e pronto, pronto, o Beckenbauer está aqui no Benfica, vamos procurar aqui o Beckenbauer, cadê ele, deve estar lá embaixo, aí, tá aí, Beckenbauer no Benfica, então através desse sistema, você pode modificar aqui todos os jogadores que você quiser, você pode criar o time do jeito que você quiser, se você quiser colocar cada Legend no time que ele representou, tá ligado, tipo o Beckenbauer no Bar de Munique, botar o, é, sei lá, o Forlan lá no, no Inter, sabe, vai botando o Ronaldinho aí no, sei lá, tem três Ronaldinhos, então vai botar um no Barcelona, um no Milan, outro ali no Atlético Mineiro, dá para você fazer tudo isso aqui, só com esse modo de transferências aqui, tá pessoal, mas e daí? Tá, beleza, fiz isso, como é que eu faço para usar essas transferências na Master Liga? Não sei. E aí é muito simples, só você vir aqui na Master Liga e começar um novo jogo, é isso aí pessoal, não tem segredo, é só vir aqui, é essa, na verdade, essa aqui é a única coisa diferente, na verdade não é diferente, você vai ter que fazer, você vem aqui e escolhe a escalação do time, normal, bonitinho, vai lá e escolhe o time que você quiser, nesse caso aqui eu vou escolher o Milan, porque eu coloquei lá Paolo Maldini no Milan, tá vendo, tá lá embaixo já, o último jogador aí da tela, vocês estão vendo ali, Paolo Maldini, P. Maldini, vem aqui, inicia e pronto, escolhe o técnico, vamos botar o Cruyff aqui mesmo, vamos só passar rápido aqui, para vocês verem o Paolo Maldini, aqui também você pode mudar o que você quiser, não tem nada que você vai mudar aqui, que vá modificar o que vai acontecer, beleza, deu ok, espera carregar, e daí, quando você entrar aqui na aba do seu time, aqui da sua Master Liga, você vai vir em gerenciamento do time e, tcharam, tcharam, olha quem estará lá, ele, Paolo Maldini, está aqui para jogar no Milan, então você pode fazer isso com todos os jogadores que você quiser, né, eu dei o exemplo aqui dos Legends, porque os Legends, geralmente, ficam de fora, a gente não consegue utilizar, mas você pode fazer o time que você quiser, você pode montar o seu time dos aços lá, com Messi, Cristiano Ronaldo, não sei o que, e pode deixar eles do jeito que você quiser aí, deixar, sei lá, fazer uma liga só com time foda e tal também, você pode fazer do jeito que você quiser, e você pode fazer todas as modificações aí, desse jeito, bem simples e bem fácil, para você deixar a sua Master Liga completamente personalizada, então é isso aí, pessoal, era essa dica que eu tinha para trazer, uma dica bem simples aqui, de como colocar os Legends aí na Master Liga, mas é uma dica legal, é uma dica diferente, que eu não vi aí nenhuma pessoa dando ainda no YouTube, beleza, então é isso aí, deixe nos comentários o que vocês acharam, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente aqui na edificação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza, beleza, então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também...